Bom dia gente, tô aqui descascando uma mexerica Não sei se agora é época no Japão, mas a gente encontra bastante Hoje é uma sexta-feira E olha quem já chegou aqui Correndo Olha o cabelo dessa criança Olha o cabelo dessa criança, Caetou Caetou hoje não foi pra escola Ai, mamãe derrubou a Rosa aí, né? Agora tem que limpar Quem sujou aí? Papai Foi o papai que sujou? Como que ele sujou? Foi a mamãe É, mamãe sujou, né? É, agora tem que limpar É Como que a gente vai limpar isso? Fala pra mamãe Quer esse? Quer mamãe descasca? Daqui Hoje Caetou não foi pra escola E nem Dona Maricota Que tá lá já Porque estão os dois com tosse O Caetou tosseu a noite inteira Agora de manhã até que ele parou Então eu decidi não levar ele Tá frio Tava chovendo a noite De manhã também tava chovendo Então decidi não levar Porque é chato, né? E com tosse E aí hoje eles vão ficar em casa Eu perguntei lá no Instagram O que que fazia pra melhorar a zia Gente, eu tenho muita zia Hoje é um dia, sabe? Que eu tô com a zia agora de manhã Ontem até que eu fiquei de boa Aí vocês falaram coisa ácida Eu ouvi te falar que a mexerica tem melhorado Não passo 100% Mas ali Gente, vou descongelar o frango Lavar a louça como sempre Descongelar o frango Eu faço ou estrogonofe Ou faço o filézinho frito mesmo Claro Temperado com gengibre E vou secar esse cabelo primeiro Tá, até daqui a pouco E eu tenho que ir no dentista ainda Eu acho que eu vou agora cedo Porque não tá chovendo Eu não sei se é previsão de chuva pra mais tarde Mas temos previsão de neve essa semana Quase acabando, gente Hoje eu decidi fazer chapinha e escova Mas tem que ser assim Um olho no peixe e outro no gato Ó É o gato da mamãe, né? Essa ideia é que ele tá chapinha quente Que tá ali, ó Mexendo no Sabão em pó O que você vai fazer? Vai lavar roupa pra mamãe depois? É, põe lá agora É, pra lavar roupa esse, né? Põe lá na caixa Põe 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 na caixa, amor Isso Obrigado Vai ficar de olho, né, gente? Ainda mais que é sabão em pó Mas tô de olho, viu? Não se preocupe Não se preocupe, hein? Aqui, ó Né? Bora, bebê Vamos? Já colocou uma blusa Que se ela for Está frio Gol Vamos? Gol Põe 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 oi 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 a você chorando viu gente é o meio-dia agora E eu decidi no dentista agora Porque na verdade eu só vou marcar Pra ele arrumar Minha plaquinha, né? Que tá apertada Minha plaquinha de bruxismo que eu uso Deu certo, né? Mas tá apertada Então vou marcar pra ele ajustar Porque hoje é impossível De eu fazer alguma coisa com o Kaori e Kaito junto, né? E aí, olha como tá o tempo Tá vendo que tá Essas nuvens? Gente, ó Fez um chororô esse Kaito Ó a cara dele agora Viu aparecendo a cara do gato do Xerac Né, Pedro? Ó, eu não queria dar a mão pra irmã Não queria nada da irmã É agora que escola da irmã Dá a mão pra irmã Ai, ai, ai Tá frio Pronto Podemos ir? A Kaori tá de rena E olha a minha make de abobrinha Meu Deus, gente Eu só vou ali no dentista Fazer uma consulta É tipo uma... Ó Então, sabe o que que é? A previsão é de neve Pra hoje, a noite, de madrugada Por isso tá esse tempo, assim Diz que é previsão de neve pra todo o Japão Aqui onde eu moro Não neva muito Ano passado nevou Mas em janeiro Nós estamos em dezembro ainda Então não sei se vai nevar, né? Mas, geralmente Essas nuvens, assim Então por isso tá meio frio Mas no quando neva Mesmo não é frio, né? Vamos, crianças Vai se levar Vai ficar tão bonito Olha o carro, amor Cavaleira Se abogado, Caetó Você hoje é dia da irmã Gente Foi rápido marcar a consulta Gente, sabe uma coisa ruim Quando você vem com filhos Ou criança aqui no Japão Vocês sempre perguntam, né? Como funciona Como é Um dos motivos ruins Vamos supor, né? Correndo ali É que é assim, tá vendo? Hoje tá os dois ruim em casa, né? Tá os dois tomando medicamento E alguns vídeos atrás Eu levei os dois no médico, né? Caori por estar com dor de ouvido E Caetó por estar gripado Então assim Já faz mais ou menos Desde novembro Estamos em dezembro Que eles estão Tipo, melhora Aí volta pro médico Melhora gripe, normal Nada demais Graças a Deus Mas se você tá trabalhando O que acontece? Você tem que faltar Que nem hoje Os dois Nenhum dos dois foi pra escola O Caetó tá desde ontem Antes de ontem Ele também não foi pra creche Porque ele estava tossindo muito Eu decidi deixar em casa, né? E porque se você mandar pra creche também Além de ter outras crianças O que é ruim Eles mandam de volta Pra variar Olha a bolacha Que dá pra fazer aquilo Lá não tem Ah, eu vou levar um desse Esse aqui é tão gostoso Esse não combina Só pra pegar besteira Pra essas crianças Esse não, né? Que esse daqui Vem pouco chocolate E ainda E ainda ganha um Colardinho De brilho Vamos, nego Ah, palmano Nossa, como que ele viu? Então, gente Então, gente É isso Quando vem com O que foi? Ah, peraí A gente vem num propósito, né? De tá trabalhando De juntar dinheiro e tal Isso que é ruim Quando vem com filhos, né? Quando tem filhos aqui no Japão Que daí você tem que faltar No serviço Ou sair mais cedo, né? Você não vai poder Deixar o bebê doente na creche Então, você já tem que ficar Meio preparado De repente você faz um planejamento Pro mês, tal Vou trabalhar Eu vou ganhar tanto Aí chega A criança fica doente Uma semana Aí não tem jeito Você tem que faltar, né? Ou revisar com o pai Não sei Uma coisa que vocês perguntam Também bastante É como que faz daí Quando você tá trabalhando E você tem que faltar, né? Assim, geralmente As fábricas que contratam vocês E que sabem que vocês são mães Eles já têm Sem noção De que isso vai acontecer Uma hora, entendeu? Geralmente eles não ligam, não Né? Aí quando Quando eles têm Assim, um Que liga Alguma coisinha Eles já nem contratam mamães Porque daí eles vão falar É obrigatório fazer zanguiô Tipo, zanguiô era extra Então é obrigatório Você trabalhar Vamos supor Das oito às oito Aí não tem como, né? Como você vai deixar A sua criança Até as oito horas da noite Na creche Nem é saudável, né? Então geralmente Quem é mãe Pega serviço de pato Que é tipo Igual eu tava fazendo, né? Que era das Oito às três Na verdade eu tava fazendo O curso de nirongô de manhã Então isso fazia Da uma e cinco, né? Mas eu deixava na creche É, mas aí tem esse horário Das oito às três Ou Igual eu trabalhava Na outra fábrica Que eu trabalhava Das oito e meia Às cinco e meia Então eu deixava A Caora na creche Já voltava Já ia trabalhar Saia do serviço Cinco e meia Buscava ela na creche E ia pra casa Quando era verão E eu conseguia Geralmente quando o Anderson Tava dia a quim Que é trabalhando à noite A gente revezava, né? Ele buscava ela na creche Daí eu ficava até mais tarde Fazendo hora extra, né? E quando era inverno Não, geralmente no inverno Eu procurava buscar ela Sempre mais cedo Porque quatro e meia da tarde No inverno Já tá escuro E aí dava maior dó, sabe? Porque ela achava Que eu tava indo buscar ela à noite Não era Era só quatro e meia ainda Cinco e meia, né? Já tava muito escuro Então eu evitava De deixar ela muito tempo Na creche A não ser que Eu tivesse que trabalhar mesmo E não tinha jeito, né? Fazer o quê? A gente tem que se esforçar E é isso Quando vem com o filho É isso Fica doente mesmo E tem que faltar Esse é o lado do emprego A gente foi no mercado brasileiro Tô com uma revistinha E aí vamos ver Vamos dar uma olhadinha Nas vagas Começa aqui, né? Aqui são as listas Das empreiteiras Tal Suriema Suriema Eu já trabalhei pela Suriema Ela é boa E aqui são as vagas Olha só Nossa, R$1.800 Renda mensal R$350 R$1.350 Nesse R$350 Você já tira R$70 Para o AP Mais R$100 Para o imposto Olha É só por cima, tá, gente? Porque R$1.150 R$1.150 É pouco, viu? É salário de mulher, né? Agora tá tendo Um salário De R$1.800 R$1.800 Vou casar aqui Um Aqui Aqui Nossa Olha Acabou Parece, né? Gente Só que é assim, tá? Quando sai na revista Tem que ligar lá E ver antes Porque Às vezes Não é porque Tá na revista Que tem a vaga Às vezes Não tem a vaga E só tá aqui Porque já tava Tipo Enfim Às vezes Não tem a vaga É bom sempre ligar antes Não sai antes do serviço Antes de ligar E dar uma sondada Em outro serviço já, né? Pra não correr o risco De ficar sem serviço Eu já fiz essa besteira Uma vez Eu saí do meu serviço E aí Não tinha serviço E não tinha quem me contratasse Aí no final Eu fui achar Uma pessoa que tava Me contratou Pra morar lá em Yamanashi Morava tipo em Aite E me mudei lá Pra Yamanashi Ficar pertinho do Fuji Mas fiquei pouco tempo lá E logo fui embora pro Brasil Mas quase me ferrei Porque quase eu fiquei sem apartamento E quando você pede conta do serviço Você tem que sair do seu apartamento Já tem que encerrar tudo, né? Foi por pouco Mas deu tudo certo no final Ainda bem Mas não faz um oito Então tá Acabou o papo furado Chega de blá 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 E agora vamos fazer comida, né? Que afinal de contas Já são meio dia Tô aqui sentada Descansando Minha árvore linda Espero que tenha presentes E bora fazer comida Gente do céu Aqui achando que meio dia Que tá sede É só uma hora da tarde E o frango nem descongelou ainda Vou pôr no... Tá duro, 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 duro Nossa, eu sei Gente, ficou prontinho Agora vamos ver se está gostoso Chegamos na hora boa Sentei Crianças já estão expostas Tá ruim, filha? Que cara é essa? Comi, Pedro Caio, tu tá enrolando? Tá enrolando pra comer Tá ruim, filha? Furikaquê? Kaori pediu furikaquê e não gostou Porque eu pus no meu Aí ela quis Porque não combina nada, né, gente? Também Furikaquê com estrogonofe Mas é isso, meu prato Estrogonofe Arroz com furikaquê Um pouquinho de feijão E salada Mami Você tem que falar pra pessoa O que é o furikaquê? Furikaquê Porque depois a pessoa nova Que entra no seu vídeo Não vai saber o que é o furikaquê Ah, tá Furikaquê, ó Esse daqui é do Kaito Eu comprei assim Ele vem só um pouquinho O Kaito tá adorando Seria um temperinho Pra pôr no arroz Tem alga A semente de argilinho Tem vários sabores Tem de ovo Tem de carne Eu amo Uma delícia Eu até às vezes evito de comer Porque senão eu como muito gosto Por causa do furikaquê O Brasil tem furikaquê Em lojas que vende Produtos orientais Só não é tão barato Mas pega esse garoto O que tá fazendo, Pé? Ah, você tá arrumando aí? Tá? É? Você tá arrumando? Quebrou? Ah? Arruma pra mamãe ver Você quer arrancar isso daí? Olha lá Ele pegou a chavinha Pegou a cadeirinha Pôs até aqui Pegou a chavinha E quer arrancar aquilo ali Vê se eu posso Posso com um garoto desse, gente? Posso? Não, né? Kaito P 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 Ele queria pipoca Acabei de fazer Tá quentinha, cheirosa E aí, palavra sim, né? Já começa Pipoca Ele tá Melhorando Ainda não tá falando Mas tá melhorando Finalzinho de tarde já Hoje tá aparecendo, sabe o que? Domingo Mas é sexta, né? Como eles não foram pra escola E tá o frio lá fora Previsão de neve Madrugada Vamos ver E agora eu decidi Fazer pipoca, né, Pé? P P P P P P Tá Hum, tá gostoso? A minha tá aqui Porque eu ponho pimenta E a do Kaito não Gente, eu amo pipoca com pimenta Muito bom Gente, vou fazer o arroz integral E aí eu sempre tenho um ajudante, né, filho? Isso Toda vez que eu tô cozinhando Esse menino vem ajudando Ui Ai, vai quebrar meu copo, menino? Ó, agora aqui, tá? Ó, agora aqui, tá? Ó Pera Ajuda a mamãe Isso, espera Olha lá, olha lá Cuidado É É É Vamos fazer arroz Vamos fazer arroz? A Ixi Ixi Arroz Ixi Papá Ixi Papá Ixi 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 Água Água Aí Mais um Cuidado Segura Segura o copo Dois Uhul Três Quanto com a mamãe? Quatro Quatro agora, né? Três Quatro Acabou O último Uhul Parabéns Obrigado Viu, valeu Toca aí Aê, obrigada Você pôs água aí? Pôs? Água? Quantos? Um Dois Três Quatro Agora acabou, amor Agora a mamãe vai pôr no fogo É porque o arroz Integrava mais água, né? Tô, tá feio, gente Ele veio me ajudar Mas é muito Fofo Ixi, desculpa a cara de Acordei agora Lembra que eu falei? Olha Ai, que lindo Tá nevando Mas vai parar, eu acho, já Uns floquinhos Começou agora, pelo visto? Quase não dá pra ver no vídeo, gente Bom dia, gente Tá aqui, ó Terminando de tomar o suco Né, bebê? Vai dia Vai pra cola, né, filho? Bagunça em pera Segunda-feira Acabei de estourar o gel Que eu ia pôr no carrinho Segunda-feira Bem-vinda Sabe o que acontece? Esse gel, ele é assim É pra você pôr no carrinho, né? Quando tá calor Você pode pôr ele no freezer E aí o carrinho fica fresco Quando é frio Você esquenta ele no micro-ondas E não fecha, filho Não fecha, não E aí Tá quente esse pé É É quente Pá Pá, né? Fez pá Pá E aí você põe ele E ele fica quentinho Sabe? Aonde senta Mas eu acabei de Deixar muito tempo Estouro Mas tem outro Agora pra saber onde eu fiz o outro Gente Acabei de deixar o pai Estou na creche Aí como semana passada Kaori e ele Faltaram, né? Porque ambos estavam Resfriados E gripados E tal Então hoje Nossa Que sacrifício Pra eles poderem Kaito não queria ir de jeito nenhum Kaori também Não queria ir de jeito nenhum Porque faltou um monte, né? Aí fica perdida na hora de ir Aí tem que ter paciência Psicológico, né? Mas graças a Deus Acabei de deixar o Kaito Deu certo Tá vendo? Eu achei o outro gel Aí coloco aqui E tem lugar pra colocar aqui também É Aí fica Não fica tão gelado o carrinho, né? Eu usei ano passado E esse ano assim Que eu saio com ele de manhã Não adianta muito Porque ele não encosta Sabe? Logo de primeira Mas depois ele vai Encosta E pelo menos tá aquele gelo Sabe? De frio Tava fazendo 3 graus Agora de manhã Sensação de 3, né? Previsão de neve Pra próximo domingo Mas não sei se neva não Porque muda toda hora, né? Mas agora de manhã Sempre gelado Daqui a pouco já meia Já tô na rua já de novo São 10 e pouco Tô indo no dentista Resolver o problema Da minha plaquinha Hoje eu vou pedir pra ele Tá um pouco apertado Então eu vou pedir pra ele arrumar Gente Deixa eu ver se dá Aqui Já saí do dentista Tô aqui num Ah, eu não sei como que chama Aqui na verdade Mas é bem bonito Aqui é um toure Ali parece que tem uma ponte Será que pode ir lá? Acho que pode Vamos lá Saí do dentista Agora tô Indo na prefeitura Da minha cidade Resolver o probleminha Da creche do Caeto Ver se eu consigo prolongar, né? Ele só tem esse mês Pra ficar na creche E aí eu quero ver Se eu consigo prolongar O tempo dele E no meio do caminho Encontrei essa belezura aqui Que fica aqui na minha cidade E eu não vou saber Explicar pra vocês o nome Desculpa Ah, uma pontezinha Que bonitinha Mas tá fechada Vamos pra tirar foto, né? Mas só passei aqui pra dar uma olhadinha mesmo Mas vamos embora Que o foco não era esse O foco é na prefeitura Eu devo estar na metade do caminho Não sei Tô um pouco cansadinha hoje Mas tenho que resolver isso hoje Porque tem prazo pra dar entrada na prefeitura, né? E aí eu deixei como sempre Pro último dia Então vamos lá ver o que que é Chegou uma carta pra mim, na verdade É... Pedindo, né? Alguns documentos E solicitando, né? Se eu for pedir pra estender a creche Solicitando alguns documentos Vamos lá ver o que que é Que vontade de correr ali Pra elas voarem Olha quantas... Ah, meu Deus Já espero que dê tudo Gente, na prefeitura já Resolvendo Tô na parte aqui do Hoikon Espero que dê tudo certo A gente já saiu daqui Parece que deu tudo certo Graças a Deus Então parece que ele vai poder ficar Até ano que vem na creche Tranquilamente O que me atendeu foi um amorzinho Me explicou tudo direitinho E ele ainda disse mais Ele disse Que o Caetano ainda pode estender o horário dele Se eu quisesse, né? Por enquanto deu tudo certo Graças a Deus O Caetano vai poder ficar Lá na creche Por enquanto E ano que vem pode estender um pouquinho o horário O horário é bom estendido Pelo seguinte Não que eu quero deixar ele lá O tempo todo Não é isso Mas vamos supor que um dia Chega o horário de buscar ele Eu tô atarefada Ou tô, sei lá Fazendo alguma coisa Eu não fico preocupada E depois se eu deixo passar O horário Você tem que pagar mais, né? E já pedindo assim Ele tendo essa liberdade Tanto faz Se você vai buscar ele cedo Ou se ele vai ficar mais tarde E não Aumenta só um pouquinho No caso aqui Vai aumentar só a Hakuen Que seria tipo 5 reais 10 reais Mais ou menos Gente Hoje eu fiz minha botinha de pelo Que tá muito frio E esse é o look Da grávida de hoje Olha Gente, já dei uma voltinha aqui Pela loja do coelhinho Só que Eu não filmei não Porque Eu só olhei rapidinho Agora eu tô pensando Fazer uma sopa E comprar ingredientes Pra fazer aqui no mercado E agora eu não sei se eu compro Não comprei Não passei no mercado É que é caminho Mas Não comprei nada Vou embora Tô cansada Daqui a pouco Eu já tenho que voltar Buscar o carto Já são quase 2 horas da tarde Acredita? Gente Consegui finalizar o vídeo Desculpa pela demora De postar vídeo Estava meio atarefada Está difícil Conciliar um pouco as coisas Mas Espero que vocês gostem Esse vídeo De dia 17 de dezembro Do ano passado Já estamos em janeiro Mas mesmo assim Espero que vocês gostem Vem só finalizar Por favor Por favor Deixa algum comentário Aqui pra mim Não quiser escrever nada Deixa só um pontinho Pro YouTube entender Que vocês gostaram do vídeo Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Muito obrigada Por todos os comentários De vocês Eu amo ler o comentário De vocês Beijos E até o próximo vídeo Tchau Prometo que vou tentar Editar mais rápido Tchau 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 Tchau